Dois é o segundo álbum de estudo da banda brasileira de rock play germano, lançado em 20 de julho de 1986. Ocupa a 21ª posição da lista dos 100 maiores discos da música brasileira pela revista Rolling Stones Brasil. Em setembro de 2012, foi eleito pelo público da rádio Adorado FM do portal Estado.com e do caderno C2 Mais Música. Estes dois pertencentam ao jornal Estado de São Paulo como o terceiro melhor disco brasileiro de música da história. O Alvende deu mais de 900 mil cópias no Brasil. Tempo Perdido fez um grande sucesso e se tornou um dos clássicos da região urbana. Eduardo Mônica, em Inês, quase sem querer, também fizeram sucesso. Na época do lançamento, o acrílico do Estado de São Paulo, hoje, ou o risco afirmando, você morre de ver que ali tem carne sangrando. O gostinho do Dismith no lado do ar com a letrista Renato Russo enchendo a boca.